Chegamos com a nossa série YouCat Ando e a partir de hoje começamos o terceiro capítulo do YouCat O ser humano responde a Deus, como o ser humano responde a Deus Nós faremos aqui diversas reflexões, aprofundaremos a questão da fé, a questão do chamado, a questão da presença de Deus Mas é importante que você já vai pensando como eu estou respondendo aos chamados do Senhor Como eu estou sentindo a presença de Deus Pois bem, segundo YouCat, Deus se revela a nós de diversas formas Através do nosso irmão, através da natureza Olha só, olha que dia bonito que nós estamos aqui Quase morrendo com os mosquitos, mas está bonito Esse dia o Senhor nos deu Deus se comunica, está se comunicando conosco através do dia Através da natureza, através dos pássaros, da criação E assim também como Deus se comunica conosco através dos nossos irmãos Tantas vezes nós precisamos ouvir uma palavra amiga Nós precisamos de um conselho Nós precisamos de um direcionamento E nós vamos para um amigo, para o pai, para a mãe Às vezes para um sacerdote E encontramos o caminho É Deus falando com você Deus fala conosco através das pessoas também que estão ao nosso redor E como? Como percebermos quando Deus está falando conosco através dessas pessoas? Porque não se engane Não é porque alguma pessoa vai querer te levar para o mau caminho Que é Deus falando Não, não tem nada a ver Estou falando a questão do bem A questão da verdade A questão das práticas morais, religiosas Aquilo que te leva a um crescimento espiritual Esse sim, você pode entender como Deus falando contigo Mas enfim O catecismo nos traz essa reflexão Responder a Deus significa crer nele É isso mesmo Responder a Deus significa crer nele Então quando respondemos ao chamado de Deus Significa que estamos acreditando piamente na presença e na vontade dele Como eu disse Deus nos deixa diversas mensagens escondidas Através de diversos meios E como perceber? Ah, tem um segredinho aqui Como perceber essas mensagens? Através da nossa fé É isso mesmo Quanto mais nos aprofundamos Quanto mais sentimos uma amizade profunda com Jesus Cristo Mais saberemos identificar os sinais Os caminhos e os desejos do Senhor Aqui eu vou até ir um pouquinho mais além do que está aqui no catecismo Uma experiência particular Como que eu faço para entender o chamado de Deus Eu uno a vontade divina com a vontade humana Não, mas como é que você faz isso? Como que você acha a vontade divina e a vontade humana? É muito simples Para mim, para a minha vida A minha consciência Se eu estou fazendo alguma coisa Que agrada a Deus Eu estou tranquilo A vontade humana se une com a vontade divina E a partir daí Deus vai confirmando os seus designos na nossa vida Então, o que eu deixo para você hoje Isso sou eu É a minha experiência Consulte a sua consciência Se ela te pesa Se ela te cutuca É porque não está certo Agora, se você tem a consciência tranquila Das suas obras Daquilo que você está fazendo Provavelmente você está fazendo a vontade de Deus Provavelmente você está seguindo o chamado de Deus Tantas coisas na nossa vida Nossa profissão Você se sente realizado na profissão que você exerce? Provavelmente você está seguindo a sua vocação Ou não? Você se sente frustrado? Vale uma consulta Eu espero que tenha ajudado você A entender esse trechinho De como podemos responder a Deus Além do que o Catecismo traz Eu trouxe uma partilha Uma coisa muito particular Uma partilha particular? É Eu consulto a minha consciência E claro Entregue os seus projetos na mão de Deus Então você vai fazer Uma prova Você vai fazer uma faculdade Você vai seguir um novo rumo de trabalho Um relacionamento Joga para o Senhor Fala, ó Senhor Está nas suas mãos Confirme Você verá Você verá Que Deus Que de fato Você está respondendo De forma Correta O chamado Que Deus está fazendo Para você E para a sua vida Ficamos por aqui hoje Com esse ensinamento A respeito do chamado de Deus E como podemos Visualizar a vontade de Deus Em nossas vidas Muito obrigado Um grande abraço E até semana que vem Trataremos da fé Vai pensando aí Sobre a sua fé Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho